O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez críticas à ação do governo no STF para ampliar o poder de voto na Eletrobras. De Brasília, Paula Lobão. Durante entrevista em São Paulo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criticou a ida do governo ao Supremo Tribunal Federal para rever as regras de privatização da Eletrobras e obter mais poder de decisão na empresa. Consideramos essa uma realidade do Brasil. Era muito importante que se pudesse aceitar essa realidade para valorizar inclusive a Eletrobras. Então, obviamente que é direito do Executivo, de qualquer outra instância, fazer suas discussões, sejam legislativas, sejam judiciais, mas eu considero adequado preservar aquilo que foi uma opção do Congresso Nacional de capitalização da Eletrobras. O presidente do Senado disse ainda que é preciso superar pautas que foram aprovadas pelo Congresso. Eu considero que era importante nós, e disse isso agora há pouco também, termos a aceitação dessas questões que foram feitas no Congresso Nacional e buscarmos incrementar novidades no Brasil. A reação de Pacheco à ação do governo vem na esteira de falas do presidente da Câmara, Arthur Lira. Nos Estados Unidos, Lira disse que a intenção do presidente Lula de questionar a privatização da Eletrobras causa uma preocupação muito forte ao Brasil. Lira afirmou também que a decisão do Congresso de privatizar a empresa foi acertada e disse que é preciso que o governo Lula ajuste a agenda dele à maioria parlamentar, que é conservadora e liberal na economia. Para o deputado federal Rodrigo Valadares, do União Brasil de Sergipe, que é a favor da privatização da Eletrobras, a ideia de Lula de reverter essa privatização traz insegurança jurídica aos investidores. Empresas públicas e estatais aqui no Brasil serviram e servem com apenas uma finalidade, cabide de emprego e gera caixa, oxigênio financeiro para partidos políticos e projetos de poder. A intenção de Lula de reestatizar a Eletrobras tem apenas essa finalidade, é cumprir os acordos que fez. Mas não são acordos com o povo, é acordos com grandes caciques políticos, com partidos políticos, com aliados que colocaram ele lá na presidência. Reestatizar a Eletrobras é trazer de volta todo aquele passado que recentemente vivemos com a Petrobras, por exemplo. O governo entrou com a ação no STF para ampliar o poder de voto na empresa, hoje limitado a 8%. O governo tem 43% das ações da Eletrobras. Na distribuição do processo, o ministro Cássio Nunes Marques foi escolhido relator da ação. Em entrevista coletiva no sábado, em Londres, após a coroação do rei Charles III, Lula chamou de bandidagem a privatização da Eletrobras, feita no governo Bolsonaro. Lula também disse que pretende entrar com uma ação questionando a venda da Eletrobras. E aí